Na busca de novas receitas de cucas artesanais e trocas de experiências, um grupo de representantes de comunidades de Gaurama participou do curso de cucas. A atividade realizada no Salão da Comunidade Evangelica reuniu cerca de 11 participantes. As cucas foram produzidas com diversos recheios doces e salgados. Extensionista da Emater do município de Rolante nos falou sobre a experiência. Nos sentimos muito lisonjados com o convite e poder compartilhar esse nosso conhecimento, que na verdade são longos anos de experiência que nós temos com a elaboração das cucas. O nosso município de Rolante é conhecido como a capital nacional da cuca e a cuca é a nossa identidade. Então, quando se fala do nosso município e não se remete à cuca, ninguém identifica. Então, de cara, a cuca é o nosso carro-chefe que está lá em Rolante. Para nós, o comportilhar, o conhecimento sempre fez parte da nossa caminhada. É foco do nosso trabalho como extensão, de que tem importância isso da pessoa adquirir o conhecimento, compartilhar com as demais pessoas para que esse conhecimento se mantenha vivo dentro das comunidades. E a elaboração das cucas é um resgate histórico, cultural, das nossas comunidades de origem alemã. E a gente veio com muito bom gosto para cá, porque a gente sabe que em qualquer momento, em qualquer evento ou capacitação que a gente faz, a gente sempre aprende mais do que transmite. Então, isso para nós é muito gratificante de estar aqui, presente nesse município. Para nós, da ASCUR, que é a Associação de Cuqueiros e Cuqueiras de Rolante, da qual faço parte, e estou presidente agora, é motivo de orgulho poder se deslocar quase 400 quilômetros lá da nossa cidade e vim aqui passar o nosso conhecimento de fazer cuca, do modo de fazer cuca e tal, para novas comunidades poderem também melhorar a sua vida em função das cucas. A produtora Nilva foi uma das participantes do curso. Ah, é muito legal, né? A gente esperava para elas virem, para aprender outro tipo de cuca. Cucas Vesteados, né? Para a nossa comunidade, é muito valiosa, né? Para o povo de Gaurama também, né? E as colegas que vieram participar do curso ali. Bem valioso, bem gostoso. Gostei!